Olá, este é o canal versátil de dezembro. O principal lançamento do mês é o Cinema de Uzu Volume 3, um digissec com três DVDs e seis clássicos do mestre japonês. Aliás, com esse volume nós completamos a marca de 18 filmes do mestre Uzu lançados em DVD no Brasil. E realmente esse volume, vale destacar, traz raridades que são pouquíssimo exibidas, inclusive em cinematecas e salas de cinema aqui no Brasil, como as irmãs monecata, o sabor do chá verde sobre o arroz. Vamos começar pelo disco 1, que traz o filme Bom Dia, um filme já do final da carreira do Uzu e que brevatiza bem temas que são caros ao Uzu. Como vocês sabem, o tema principal do Uzu é a família japonesa. E as relações familiares. E aqui tem um outro aspecto que vai mostrar essa família japonesa no pós-guerra, no Japão da reconstrução, da ocupação americana. Mas o mais importante, aqui você tem a influência nessa cultura do consumo, da televisão, de todos esses valores ocidentais, entrando nos lares japoneses, através da história de dois irmãos que estão obcecados com a única TV da vizinhança. E acompanhando aquele grupo restrito de moradores, de vizinhos de porta, o Uzu vai construindo a sua crônica social. E o filme ficou famoso como o filme do peido, porque há toda uma brincadeira envolvendo as crianças. E, sobretudo, aqui o tema é a comunicação, o diálogo. Então é muito interessante, é um filme realmente muito leve, com bastante humor. E que, aliás, o Uzu retoma um filme seu do cinema ainda silencioso, que também era uma comédia quase nesses mesmos moldes. Então é um filme importante na carreira do Uzu, até por essa discussão, o filme que mais discute, essa questão da ocidentalização do Japão. Então é um filme belíssimo, muito bem dirigido pelo Uzu, e bastante divertido, bastante agradável de assistir. E aqui uma cópia restaurada em 4K. Aliás, tem uma análise do crítico David Bordwell, um crítico formalista, ele faz uma excelente análise do filme no disco 3, a esse extra falando do Bom Dia. E é que, junto com o Bom Dia, nós temos o Dia de Outono, foi feito logo depois, também um dos últimos filmes do Uzu. E aqui você tem, é um filme bastante triste, filme com a Setsuko Hara, já no final de carreira. Ela interpreta, na verdade, uma mãe viúva com uma filha que se recusa a se casar para fazer companhia para a mãe. E há toda uma situação que eles fazem para que essa filha aceite a se casar e sair do lar materno, tenha a sua própria vida. E aí vem aquele famoso tema do Uzu, que é as relações entre pais e filhos, e o que é criar um filho e depois ver o filho sair de casa. Serve para uma outra família, constituir uma nova família, e a solidão daqueles que ficam. Então é um filme bastante delicado, bastante triste, autonal mesmo, de outono mesmo. Aí nós temos no disco 2, o último filme do Uzu, A Rotina Tem Seu Encanto, que foi um filme feito em 1962. Vale lembrar que o Uzu falece em 1963, no dia do seu aniversário, quando completava 60 anos. Aqui nós temos o Shishu Ryu, que é o ator fetiche do Uzu. Ele é um viúvo, ele vive com a filha e com o filho. E a filha assumiu o papel da esposa, cuida do pai, cuida do irmão. E essa filha, na verdade, ela também se recusa a se casar, mas sobretudo o pai, ele é reticente com o casamento da filha. Ele acha que a filha é muito nova, aos 24 anos, para se casar. E é o contrário. Aí quando ele vê a situação da filha de um antigo professor, ele começa a pensar de maneira diferente sobre essa questão do casamento. É um filme que traz toda, é um filme extremamente, um rigor formal, aquele ápice da mise-en-scène do Uzu, e bastante triste, bastante melancólico, com belíssimas sequências. Inclusive a sequência final, é uma sequência que o Shishu Ryu fez várias vezes com o Uzu, quem viu esse filme vai lembrar com certeza de uma obra-prima do Uzu que a gente lançou no volume 2, que é o pai e filha. E também aqui está restaurado em 4K, uma restauração linda. Então esses três primeiros filmes que são os últimos filmes do Uzu que estão na ordem, no disco 1 e no disco 2, são todos muito bem restaurados. Então você vê toda aquela beleza, exuberância da cor, daquele colorido lá do cinema japonês. nesse disco nós temos ainda As Irmãs Munecata, que é um filme raríssimo do Uzu, feito em 1950, e é um filme do Uzu que é um Uzu diferente. Ao invés de ser... Aqui tem, claro, a família como tema, mas é um melodrama romântico. É de um, na verdade, uma espécie de triângulo amoroso. Uma irmã que é casada, uma mais velha, ela se casa com um homem, na verdade, meio que a contra gosto, ela não gosta dele, mas ela sempre foi apaixonada por um homem muito rico, que é um colecionador, um antigo antiquário. Esse, ele viajou, viajava para a França, e na época que ela quer casar, não cai, eles não se casam, não se declaram, e aí fica essa paixão abafada. Aí um dia, esse homem volta, e a irmã dela tenta seduzi-lo para, na verdade, trazê-lo de volta à irmã. Aí fica um triângulo entre esses personagens, ainda há um marido dessa mulher com quem ela não gosta, não gosta dele, é infeliz amorosamente, e o Ozu, ao invés de se concentrar tanto na relação familiar, o mais importante aqui é a relação amorosa. Então é um filme do Ozu bastante diferente, com movimentação de câmera, ele realmente foge um pouco daquilo que a gente está acostumado com o Ozu. E é um filme bastante forte, inclusive com até detalhes de fotografia que lembra o cinema noir, até um personagem que lembra o personagem de cinema noir, em sua frustração, em sua autodestruição. Então é um belo filme do Ozu, mas um filme do Ozu diferente e raríssimo que está saindo aqui agora nessa caixa. E o disco 3 começa com outro filme muito raro, que é o Sabor do Chá Verde sobre o Arroz, que fala, na verdade, do casamento arranjado, de como o casamento arranjado, essa cultura que existia no Japão, como ela traz infelicidade. Então, na verdade, é um casal que vive um casamento arranjado muito infeliz, aí quando a sobrinha desse casal, ela pretende, na verdade, a família dela está tentando arranjar um casamento arranjado, ela se revolta contra esse casamento e isso vai abrir uma crise nesse casal, porque vai fazê-los pensar sobre o próprio relacionamento. E há uma sequência linda de uns 20 minutos, isso chama a atenção de vocês, que vai explicar o porquê do título, que compara a vida marital com o sabor do chá verde sobre o arroz. É uma coisa belíssima, assim, nas melhores coisas que o Ozu já fez, essa sequência muito bonita. E aí, finalizando a coleção, nós temos o relato de um proprietário, um filme raríssimo do Ozu, que ele fez logo após a Segunda Guerra, e é um filme bem do seu momento, que fala da importância da solidariedade entre os japoneses para reconstruir o país. Há um longo discurso no final, que é um discurso bem impactante, bem emocionante. E aqui também você tem a relação entre, na verdade, pais e filhos. E a atriz, vocês vão reconhecê-la, a atriz do pai de um dos filmes mais lindos do Ozu, que é o Filho Único. Então, isso fecha a coleção. Agora, a do Ozu, quem sabe, a gente volte a lançar, mas poucos filmes ainda do cinema falado, e muitos filmes do cinema silencioso ainda permanecem inéditos. Mas aqui, com esses 18 filmes, 17 filmes, você tem uma boa mostra do cinema do Ozu. No mesmo mês, então, nós temos ainda um outro lançamento à volta da coleção Se o cinema D traz o Ozu e traz de volta a coleção cinema D, nós temos à volta da coleção A Arte D com Clodo Chabrol. É um Digistec com dois DVDs, com quatro longas do Clodo Chabrol e mais dois curtas-metragens. Todos inéditos em DVD no Brasil e todos restaurados com lindas cópias, aliás. O primeiro filme da caixa, A Arte do Chabrol, é justamente o melhor deles, que é o A Cor da Mentira. um filme bastante raro do Chabrol, já da fase, digamos, da fase final da carreira dele. Tem uma grande atuação da Sandrine Bonner e do Jacques Camblin e fala, na verdade, de um pintor que é suspeito de ter matado uma das suas alunas, uma menina de 10 anos. Isso lá no interior da França. E aí, toda uma relação que se cria sobre a relação, essa acusação, o que ela causa nesse casamento do pintor com a Sandrine Bonner e ainda uma relação extra-conjugal com um escritor, uma celebridade daquela região. Então, toda uma discussão sobre o que é mentira e a observação daquela sociedade burguesa, o Chabrol como cronista da burguesia, e mistura aquele aspecto policial, aspecto dramático e toda essa observação das relações humanas lá, no meio, em meio a essa burguesia, com aquela visão ácida e crítica do Chabrol. Realmente, é um filme de muitas camadas, muito bem executado pelo Chabrol. E aí, no mesmo disco, um outro filme muito forte, O Ciúme e o Inferno do Amor Possessivo, que aí o Chabrol consegue filmar aquele filme projeto inacabado do Henri-Georges Lusot, que era com a Romy Schneider, tem até um documentário que fala desse filme inacabado. Aqui, esse filme do Chabrol, filme muito famoso, tem a Manoëlle Béart no auge da beleza e uma ótima interpretação do François Closet como ser um marido obsessivo. Ele mostra o ciúme como uma doença e como esse ciúme se instala na vida desse jovem casal, entrando, corroendo mentalmente esse marido e todas as suas inseguranças. Então, o filme realmente, ele tem todo um clima caustrofóbico, você entra nessa mente, se aumenta. É um filme realmente muito impactante, com uma interpretação, interpretações muito boas. Realmente, é um belíssimo filme do Chabrol. No disco 2, nós temos uma raridade, as famosas pérolas que a gente sempre procura garimpar para vocês, que é o Ophelia, o Ophelia, o Ophelia de 1963. É um filme que, na verdade, foi um grande fracasso, filme que o Chabrol não gostava desse filme e é uma brilhante releitura moderna do Hamlet. Na verdade, como ele vai trabalhar o texto do Hamlet, o nome do personagem é Ophelia, a famosa personagem ao interesse romântico do Hamlet. Então, como ele trabalha o Hamlet, você pensa que vai ser uma adaptação fiel ao texto, apenas mudando a época? Não. É uma outra, ele vai trabalhando de outra maneira, tem até uma metalinguagem com o próprio cinema no filme e se enfoca bem nessa relação dessa figura problemática dessa personagem Hamletiana, que é o protagonista. É um filme com imagens belíssimas, uma fotografia preto e branco muito contrastada e um filme bem interessante que mistura também com bastante humor e bastante ironia. Aí nós temos o Betty, Uma Mulher Sem Passado, que é um filme já da década de 90 do Chabrol, que é baseado num escritor que ele gostava bastante, o George C. Menon, que adaptou várias vezes e aqui uma grande interpretação da Marie Tritignan, que morreu muito cedo e era uma grande atriz e ela faz muito bem essa Betty, que é uma personagem enigmática que a gente acompanha, que na verdade ela é expulsa de casa, vive uma situação bastante constrangedora e ela vai ser acolhida por um casal. E aí toda a relação que você acha que existe toda uma relação de vitimismo, uma relação de uma as relações humanas complexas, mas se demonstram de uma maneira surpreendente uma crítica ácida lá àquela burguesia. Então é bem interessante como construção de personagem e uma bela atuação da Marie de Tritignan. Aí nós temos nos extras dois curtas bastante raros também, o Avarento de 1962 e o Homem que Vendeu a Torre Eiffel de 1964 que conta com a participação da Catherine Deneuve, bem novinha aliás. Então aí um belíssimo pacote para quem gosta do Chabrol, completando aí outro Art D de um jovem turco, nós já tínhamos o Rivet e o Truffaut. Nós temos ainda um exclusivo com a cultura e com a Finac, Lovecraft no Cinema volume 2, uma edição limitada em Digistec com quatro filmes em dois DVDs mais quatro cards. O primeiro disco é uma sessão dupla trazendo duas versões da mesma narrativa do Lovecraft, que é o caso do Charles Dexter Ward. A primeira dessas versões no disco é O Filho das Trevas de 1991 do Dan O'Bannon, ele mesmo, roteirista do Alien e diretor do A Volta dos Mortos Vivos. E o que o Dan O'Bannon faz? Ele pega a trama do caso do Charles Dexter Ward e faz uma releitura com uma estrutura de filme no ar para falar desse homem obcecado com o ancestral do passado, que na verdade fazia toda uma relação com experiências com corpos, uma coisa realmente bastante lovacravitiana e é muito interessante porque é uma adaptação bem mais fiel ao texto do Lovecraft. Aliás, está restaurada e tem um extra que é o do Westy Josh, que é aquele famoso biógrafo do Lovecraft, que você viu vários prefácios da biografia do Lovecraft, que faz uma análise de mais de 25 minutos falando do caso do Charles Dexter Ward e a importância dessa adaptação que é bastante fiel ao texto do Lovecraft. Aí nós temos o Castelo Assombrado, que é outra versão, na verdade foi a primeira versão de uma obra do Lovecraft para o cinema de 1963 do Roger Corman. A história engraçada é que o Castelo Assombrado pertence, na verdade, ao ciclo do Paul. Por que ele pertence ao ciclo do Paul da IP? São oito filmes, nós lançamos todos, esse é o oitavo filme que a gente lança. O título, The Haunted Palace, ele é o nome de um poema do Edgar Allan Poe. Então eles pegaram o poema do Edgar Allan Poe, deram o nome para o filme e colocaram que era baseado na obra do Paul e do Lovecraft, porque eles não, na verdade, Lovecraft não era um autor conhecido então, mas na verdade é o caso do Charles Dexter Ward. Então é uma adaptação do Lovecraft, não do Paul. Está restaurado o filme, tem um extra com o Kim Newman, que é um especialista que fala das versões do Lovecraft para o cinema de mais de 20 minutos. Tem ainda uma entrevista do Roger Corman e o Vincent Price introduz o filme, já velhinho, falando do filme. E é um dos filmes mais injustiçados do ciclo do Paul do Corman, com uma atmosfera impressionante, uma fotografia, um clima de terror e uma belíssima atuação do Vincent Price num papel duplo, que ele vive, o Charles Dexter Ward e também a figura do Joseph Curvan, aquela criação ancestral maligno. Então é muito interessante, é um filme também de bastante inteligente com poucos recursos que tem. No disco 2, nós temos A Noiva de Reanimator do Brian Usna, versão restaurada, com uma bela entrevista do Brian Usna também nos extras, dando continuidade. o primeiro volume trazia o Reanimator com vários extras e aqui o segundo volume A Noiva de Reanimator que também se baseia no Lovecraft, na famosa aquelas narrativas lovecraftianas, bastante pulp, que lembra o Frankenstein, que é o Herbert West Reanimator. Aqui ele pega passagens dessas narrativas e continua com aquele cinema bastante anárquico, bastante humor negro, bastante gore, naquela linha no Reanimator, mantendo a tradição e, claro, um diálogo com a noiva do Frankenstein. Aí nós temos Fechando a Caixa, o Necronome, com um livro proibido dos mortos, que a Versace tinha lançado lá no início da Versace, antes dos anos 2000. Aqui é uma versão restaurada, está com uma imagem bem melhor, uma nova tradução, e é um filme, na verdade, de episódios baseados em contos do Lovecraft, cuja ligação é a figura do próprio Lovecraft que está em uma biblioteca e consegue acesso ao Necronomecom. E o Lovecraft é ninguém menos que o Jeffrey Combs, o ator do Reanimator. E os contos são dirigidos pelo Christopher Gunn, que depois fariam vários filmes importantes, o Shuzuki Kaneko e o Brian Yusna. E aí, inclusive, aparece aqui em um dos contos o Couture. Então, tem vários elementos do Lovecraftianos para quem é fã do escritor. Então, é isso, completa essa coleção, e esperamos lançar outros volumes no futuro. E aí, nós temos, com o lançamento do Cinema de Usu volume 3 e do Arte do Chabrol, a volta às lojas de vários títulos da série o Cinema D e da série Arte D. O Cinema de Corozawa, que é aquela caixa com três DVDs, com cinco filmes do Corozawa e um documentário. Nós temos o Cinema de Hitchcock, o Cinema de Corozawa era exclusivo da Saraiva, agora, a primeira vez ao mercado. O Cinema de Hitchcock, que era exclusivo da cultura, pela primeira vez ao mercado, com seis filmes do Mestre do Suspense, três DVDs, uma luva reforçada. Aí, nós temos o Cinema de Usu ao volume 1, com cinco filmes e o documentário. É nesse volume que nós temos Era Uma Vez em Tóquio, que é um dos maiores filmes da história do cinema. Nós temos o Cinema de Usu volume 2, também voltando, com seis filmes do Mestre, uma luva reforçada, em três DVDs. Aí, nós temos a Arte do Alfred Hitchcock, uma caixa com dois DVDs em luva reforçada, com quatro filmes do Mestre do Suspense, a Arte do François Truffaut, uma caixa com dois DVDs, trazendo três filmes do diretor francês, a Arte do Dreyer, uma caixa com dois DVDs, trazendo quatro filmes do Dreyer, e a Arte do Tarkovsky, da Andrei Tarkovsky, que traz três filmes do Tarkovsky, mais o documentário O Tempo de Viagem. Isso finaliza as voltas, as lojas de vários títulos do Cinema D e da Arte D, e nós temos um lançamento da temática espírita esse mês, que é o Boa Nova, que é uma audiosérie digital com DVD e CD, tem um DVD contendo aquele documentário que eu já tinha falado dele, Humberto de Campos, Imortal da Boa Nova, do pesquisador Oceano Vera de Melo, e nós temos o CD com as gravações das mensagens do Boa Nova. É um lançamento da Versace com a Federação Espírita Brasileira, a FEB. Em janeiro, nós teremos o lançamento de três coleções, Black Exploitation Vol. 2, uma edição limitada com quatro filmes em dois DVDs, em Digistack, com quatro cards. Nós temos Foxy Brown, do Jack Hill, o Willie Dynamite, do Gilbert Moses, o Terrível Mr. T, do Ivan Dixon, e Riff Fino Harling, do Ossie Davis. E aí nós temos o Cinema Policial Vol. 2, uma edição limitada com quatro filmes em dois DVDs, Digistack, com quatro cards. Carter, o Vingador, do Mike Hodges, O Segredo do Metrô, a versão original de 74, do Joseph Sargent, Esquadrão Implacável, do Philip D'Antoni, Caçada na Noite, do John McKenzie. E um lançamento exclusivo com a cultura e com a FINAC, que é o Jornalismo no Cinema, uma edição limitada com quatro filmes em dois DVDs e um Digistack com quatro cards, trazendo A Embriaguez e o Sucesso, do Alexander McKendrick, da primeira vez no Brasil em versão widescreen anamórfico, preto e branco, A Dama de Preto, do Samuel Fuller, Jejum de Amor, do Howard Hawks, também inédita versão restaurada, e A Hora da Vingança do Richard Brooks com Humphrey Bogart. Quase duas horas de extras, incluindo documentários sobre jornalistas em Hollywood. E teremos As Voltas-Logias em Luva Reforçada, The Black Exploitation Vol. 1, Cinema Policial Vol. 1 e Malcom X, edição especial. Em fevereiro, nós teremos mais três coleções, inclusive a continuação de uma coleção muito querida que está bem aguardada por vocês. Então é isso, as coleções são em DVD, aliás, em fevereiro. É isso, muito obrigado e até janeiro.